Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem o seguinte, Caio Castro, Murilo Benício, o que eles têm em comum? Casas foras do comum, exatamente. Eles ostentam aí com casas um pouco em comum, né? Com certeza. Vocês vão vendo fotos, conforme eu falo. Um assunto que sempre chama atenção, principalmente em tempos de isolamento social, é que em casa os seus famosos ficam mais à vontade para curtir os seus ambientes e olha só as casas em que eles estão morando. Os atores da Globo, Caio Castro e Murilo Benício, por exemplo, ostentam residências extravagantes, com direito até pista de skate dentro de casa, gente. Caio Castro mora em um apartamento no centro de São Paulo, seu endereço fixo, onde aproveita seus momentos de descanso. Isso quando não está na casa da namorada, a Grazi Massafera, como está acontecendo agora durante todo esse processo. A casa de Caio Castro reúne tudo o que o ator mais gosta. Referências de street art, espaços para receber amigos e familiares, com direito à mesa de sinuca, área para churrasco e até um cinema para reunir os convidados. Todos os detalhes foram mostrados em uma edição do Casa Vogue Brasil. Já a casa de Murilo Benício mostra uma casa com vista para o Cristo Redentor e tem também um dos cartões postais do Rio de Janeiro. O local que tem arquitetura e decoração de Miguel Pinto Guimarães. Conta com piscina na parte interna da casa, rooftop e um subsolo com direito até uma pista de skate. A casa foi mostrada em um dos episódios do Casa GNT. É isso, gente. Enquanto eles podem, é claro, tem que ficar nas suas casinhas confortáveis, né? E o Caio Castro e o Murilo Benício, eles têm aí história de sobra na televisão. Deu para fazer casas muito exuberantes. É isso aí, gente. Enquanto eles curtem lá, a gente curte de cá. Você curte o canal, deixe seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo.